Olá meu povo, hoje vamos conhecer a linda propriedade do nosso amigo Alci, ele nos chamou para fazer umas gravações aqui e contar um pouco de sua história, onde ele já habita há muitos e muitos anos aqui na propriedade e criou todos os seus filhos por aqui ele é um grande construtor também daquelas taipas de pedra que o pessoal fazia antigamente inclusive ele tem algumas taipas ali, vamos estar conferindo e batendo um papo, conhecendo um pouco da história do nosso grande amigo antes eu já convido você que ainda não é inscrito, já se junte a nós, se inscreve, ativa o sininho das notificações ali para estar recebendo todos os vídeos compartilhe o vídeo, deixe seu like e vem comigo Bom dia seu Alci, tudo bem por aí? Tudo bem, tudo bem? Pois é, vim aí então, para fazer uma visita aí, para nós bater um papo né É um prazer, prazer, chega! Obrigado! Essa aqui então, olha aqui ó, se tu pode entrar aí embaixo, já tu vê o tipo da taipa aqui ó Pois é, o pessoal me contou que o senhor construiu muita taipa dessa né? Seiscentos metros Seiscentos metros de taipa Olha a altura dela Dá quase dois metros de altura né? Tudo é de metro e trinta para cima assim, porque era pagado né? Era pagado também né? E como que é, tipo essas taipas assim? Para a patroa Essas taipas eram feitas tipo para vocês mesmo? Sim, para crianças Não era tipo fazer por metro para os outros assim? Não, não, era no meu sítio né? Era tudo no próprio sítio né? Tudo no próprio sítio, se mata aí também, é o rio Santana ali embaixo É, até porque faz tempo que o senhor mora aqui né Seolci? Faz, faz mais de sessenta anos quase Nossa, mais de sessenta anos É, já vai para sessenta e dois né? Eeeeee E aqui essas taipas era para segurar o gado É, para os porcos, o gado assim né? Ah, em serra dos porcos também né? Em serra para porco também Para porco também Pode descebaixar aí, hoje porque está tudo deixado quase né? E como que é feito para ela ficar assim, não desmoronar tudo essas pedras? Ah, vai colocando as pedras né? Ah, vai colocando, encaixando tudo? Encaixando Pode vir lá para o fundo que hoje está virado em capoeira quase o potreiro né? Aqui para baixo era tudo o potreiro, ali nos fundos ali que o senhor estava me contando que é o rio né? Aqui em baixo Ah, logo aqui em baixo Você tem que subir em cima da taipa ali, tu enxerga o rio ali Olha pessoal, como que era feito então as taipas antigamente, para fazer o cercado para o gado, para em serra de porco Se você estava me contando que ele era criador de porco também Aqui tem um lugar aqui para cercar, quando vai, quando é para pegar algum porco aí coloca aqui ó, eles entram aqui Seria o brete dos porcos Um trabalho inclusive muito pesado, mexer com pedras Tauro E aí E aí E aí E aí Lá está o rio Santana Fica entre os municípios de Verê E Itapejar do Oeste Pois é Seu, se a gente estava conversando Antigamente então o trabalho era tudo braçal Não tinha nenhum trator aqui Depois o primeiro que apareceu O trator aqui era Um que eu conheci lá no Verê Era o Paulo Chamambai O primeiro trator E vocês mesmos usavam, era boi mesmo Boi Cavalos Mas era boi mesmo O cavalo era mais para usar Mas eu tinha cavalo Tinha cavalo também Para ir no munho Ah, para ir no munho E esse aqui era o paiol que o senhor usava Para encher de milho É, é só o paiol que eu enche Encher de milho Pois é, agora ficou para guardar as coisas, né? Agora ficou aí Vamos ver aqui dentro O senhor tem algumas coisas? E esse tacho ali o senhor usava ele para quê mesmo? Para fazer açúcar melado Ah, açúcar melado Isso aí é tudo nesse tacho É Até furou já o tacho É, furou Acabou o tacho Levanta a carpideirinha lá Essa é a carpideira Então que usava para Para passar no meio do milho Eu chamava o Cascudinho Cascudinho vocês chamavam Aí puxava com o cavalo Ou com o boi sozinho, né? É, eu tinha um boi do banho Que puxava sozinho Uma canga só de um boi, né? É Esse aqui é um debulhador de milho, né? Pode puxar ele Ah, aí vai arrodeando aqui Bota a espiga ali Para cima Bota a espiga ali Ela vai debulhando Vai debulhando Olha aqui, ó Quer experimentar, vê? Aí, ó Vamos ver como que funciona, então Vai, ele vai debulhando Já vai caindo ali embaixo Legal, né? E aqui o senhor colheu umas abóboras E já deixou aqui também Ah, eu estava ali no chão, né? Sem dar as abóboras Esses aqui que são as cangaias, então Que o senhor estava me contando É, essa aí Quando tinha algum porco Que não queria parar muito na encerra O senhor colocava cangaia É, o bicho não tinha E essa carroça aí puxou muito milho, senhor Alci Ah, tudo a vida Tudo a vida Deve ter uns 50 anos a carroça Quase Porque primeiro a gente tinha um caro Um carinha de boi, né? Era carro de boi antes Depois que veio as carroças, né? Esse aqui é o arado de arar as terras Ali é No chão Ali é a canga dos boi Aqui é a canga dos boi Aqui é o correntão O correntão ali guardado E aquele negócio lá Aquela trempe lá É para quê? Para puxar pedra? Aquela era para puxar pedra Ah, daí aquela lá Que usava para puxar as pedras É É tipo uma forquilha, né? É Mas eu tinha Que para fazer as taipas ali Usava muita pedra, né? Usava Aquela Aquela mais grossa Então punhava em cima ali E ela estava, né? Aham Ali é a canga Eu não sei onde está a outra canga E a canga está guardadinha Do jeito que era usada, né? Ó, tem duas Tá Essa é aquela também Ah, tem mais uma canga ali E tem aquela outra Aquela outra menorzinha É Aquela de um boi só Nem sei onde está Tem a outra de um boi só Também está por aí, né? Está por aí E aquele outro lá É aquele mangual, né? Que usava para bater feijão, né? Esse é o meu Até o mangual Para debulhar o feijão Botava no pano, né? Ah, no pano É E aquele outro cestinho Que tem ali Era para colocar na boca dos boi Eu acho, né? Esse mesmo Bornau O senhor serviu também o exército, né? Eu servi o exército em 1956 Quando começou Brasília Quando o Juscelino entrou a presidente Nós incorporamos Incorporou Em 56 56 1956 Brasília lá estava iniciando ainda Não, estava começando Começou naquele dia também Aqueles dias O Juscelino entrou Dia 1º de janeiro Nós dia 18 Incorporamos Ah, é uma história longa, né? Uma história bonita E aqui o seu mandiocás, seu Alcir? Pois é Eu ainda plantei um pouco ali Para não perder o vício A sua Sortei as suas plantinhas, pô É Para o uso aqui na propriedade, né? Tem Para interter o tempo um pouco, né? Para interter um pouco O tempo É E com que idade que o senhor está hoje, seu Alcir? Hoje Meio de outubro Vou fazer 85 anos 85? É E aí trabalha ainda Corre por aí Plantas, mandiocas Também um pouco Com fogo Ah, é bom, né? Não para E daí as partes de lavoura Ali o senhor arrenda, né? Eu arrendei O pessoal plantar com máquina, né? Plantar com máquina Eles plantam E lá em cima Aqueles pinheiros Que estamos vendo lá É no seu terreno, né? É meu Tudo aquilo Capão de mato Nosso colito alto Lá em cima Tudo esse capão de mato Tudo esse mato ali Aham E é quantos pés de pinheiro Lá o senhor sabe? Mais ou menos Quanto tem? 2 mil pés de pinheiro Dois mil pés de pinheiro Ah, o senhor plantou? É, esse aí é plantado Bom, o senhor mora aqui Faz 60 anos, né? O senhor estava contando Esse aí não tem 30 anos ainda Que nesse pinheiro Esse também, né? Esses aqui também, né? Também Na fase de 30 anos Por isso que ficou Agora não passou Agora está proibido De tirar os pinheiros, né? Pois é Mas é uma coisa boa, né? Deixar os pinheiros ali, né? Colher o pinhãozinho fresco, né? É, eu acho Bom porque o pessoal Tem que plantar alguma coisa, né? Aham, muito bom, né? Um exemplo, né? Plantar árvore, né? E pinheiro Esse é um pão canga aí Esse é um pão canga aí Esse é um pé de pão canga, né, senhor Alcir? Pão canga e pergamota Tem uns 60 pé, eu acho Nossa, uns 60 pé de frutífera Ali que o senhor estava me contando Que esquemou ali os bancos As mesinhas ali Para receber a família, os amigos Passar uma carninha, vai bem, né? Vai Não custa nada Seu Alcir nos convidou agora a entrar Conhecer um pouco por dentro da casa Que ele mesmo construiu Entra, vizinho Onde entra O roxo é de capim Onde chegou É Legal a sua casa Então essa casa faz quantos anos mais ou menos Que o senhor construiu? Ah, 35 Era outra Era uma casinha velha Essa aí é 35, 45 35, 65, 75 Quando o senhor veio morar para cá Então o senhor ficou na outra casinha velha Um ano e pouco Aí já construiu Foi construindo Tipo em 60 anos mais ou menos Essa então E o senhor veio de onde, seu Alcir? Eu sou Eu sou catarinense Catarinense? É Eu sou do Herval do Oeste Santa Catarina Ah, Herval do Oeste Herval do Oeste e Joaçaba E Joaçaba É bem próximas ali, né? Passa ali O senhor riu no meio Eu nasci lá Nasceu e se criou lá Daí veio para cá Sim O senhor casou lá ou casou já para cá? Veio lá Ah, daí trouxe a esposa de lá Inclusive ali estava A foto ali, né? Do seu casamento, né? Isso mesmo, lá Há 62 anos mais ou menos É 62, eu casei em 61 É uma história, né? Uma história Aqui a sua propriedade, né? Mas essa foi o Uma pessoa que veio ali E esse quadro aqui, o que que é? Esse aí, pode olhar É o 5º Batalhão de Engenharia 5º Batalhão de Engenharia Lá no Porto União Ah, em Porto União? É, Porto União, Santo Guitarinho Eu servi lá Nós éramos 455 soldados novos Nossa! É, tem três companhias, né? Pode olhar as companhias lá Só que ela é meia branca, né? Então, as garagens lá, tudo Os apetrechos de fazer ginástica, campo, de futebol Aí tem tudo Aham, legal, né? Uma recordação, né? Uma recordação Foi muito... Olha, pessoal, aqui o seu Alci No tempo que jogava bola Olha ele aqui Os companheiros Essa semana morreu um deles Quatro meus filhos Usaram aí Os quatro filhos usaram esse carrinho Usaram esse carrinho Ela é feita de... É de madeira, né? De madeira Pode olhar Ela é feita de madeira De madeira E o senhor já comprou feito assim? Perfeito Muito antigo, né? Nossa! Não é fácil, né? Pois é Depois desse aí Veio os devimes, né? É, mas isso Nem nunca peguei na vida Já comprou esse aí Já deu pra tudo afileirado Quatro, porque, né? Mas já está 60 anos É quatro filhos que o senhor tem Um homem e três Mas estão casados Tudo casado Uma está sorteira Mas mora lá em Santa Catarina Era pra ter vindo E essa máquina aqui Que a sua patroa costurava Essa máquina Ela faleceu Há dois anos e pouco, né? Que o senhor estava me contando Dois anos e oito meses Dois anos e oito meses Está aqui, ó Aí ela costurava a roupa Pra piazada Costurava Falava Naquele tempo Eu tinha pouco Mas como que é? Tipo, roupa feita Não tinha? É, tinha que comprar roupa Depois ela sabia fazer, né? Ah, daí o senhor comprava Os metros de tecido De tecido Ela cortava e fazia, né? Cortava Até pra gente Ela fazia Pra nós Tudo nessa máquina aí Nessa máquina Mas ainda vou te mostrar mais coisa Tem muita coisa guardada, né? Tem Muita história por trás Tudo isso aí, né? Aqui está toda a família Seu Alci É O casal e as crianças O mais velho com 60 anos É, o mais velho com 60 anos O tempo passa rápido, né? Seu Alci Passa rápido Mas eu ainda vou te mostrar mais coisa Pode Pode Esse é o quarto seu, então Aí tem mais vários quartos Mais três, quatro Que é pras visitas Olha o pessoal O capricho da família Tudo catalogado Tudo certinho Aqui, ó A foto E vai passando Esse é um dos pioneiros Esse é dos pioneiros, né? É, mora em Capinjá Aqui tem as histórias De cada um De cada um Vai passando Ih, mas Pode ir passando Aí tem a foto Das pessoas Esse aqui é um sobrinho meu Que estava lá em Roma Tirou uma foto lá em Veneza Ah, vai em Veneza Na estação Ferroviária Lá de Veneza Essa aqui é bisdona Da minha esposa Ah, bisavó Bisavó E aqui, ué Colheta de trico Lá em Ouro Ah, no Ouro Santa Catarina Santa Catarina Onde minha esposa Colheta de trico É Em 1940 A sua esposa Não, não estava ali Ela é natural de ouro De ouro Santa Catarina Mas é Capinjá Antigamente, né? É tudo era Capinjá Agora tem o rio Que divide só no meio É dois municípios Porque lá Um é pra lá E uma pra cá Capinjá Essa aqui é só A casa Onde a minha esposa Nasceu lá Que é o parceiro Sogro Uma casa de madeira A casa do seu sogro, né? Marcelo Rodrigão E aqui, olha Tem até Onde 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 Meu nono Nasceu Tem toda a história Completa, né? Completa Nem vamos folhar tudo Porque senão Nós vamos ficar Até a noite aqui, né? Não, mas Mais um pouco Vamos folhar mais algumas Aqui, né? Certificado E E Até derrube Então E aí começa O primeiro Ó E daí tem a fiarada E daí vem a segunda E vem o terceiro E vem o quarto E vem Cada um E vem E vem Ó Cada um tem a família Cada um tem As famílias As histórias De cada família De cada família E vai Esse aqui Nós fomos em Foz do Iguaçu Lá na casa Onde eles moram lá Acho que foi feita Uma festa lá Daí E vai passando E vai passando Vai passando Olha lá Ó Vou mostrar onde está o senhor aí Está aqui Mais lá frente Mais pra frente Essa aqui já é um tio Da mulher É É uma Mais pra frente Mais pra frente Mais pra frente Ah, esse aqui Era o perfeito de ouro Esse é o piazão aqui Ah, esse era o prefeito Lá de ouro É filho desse aqui É a família E depois Cada um Tem a família dele Cada um Ela é muito grande É um capricho Assim De ter tudo certinho Assim A família toda Um teve dois filhos Outro dez Doze Outro Sete Oito Antigamente Era mais filiarada Era mais Era Daí Conta Diz o nome Desde a segunda geração Olha aqui Ó Meu sogro Ele tinha Essa e essa E essa aqui Era minha esposa Ah, essa que está na cadeira É sua esposa Isso é mais de oitenta anos atrás Mais de oitenta O senhor está com oitenta e cinco Era um pouquinho mais alto que eu Aham Então deve estar próximo a noventa anos Essa foto Oitenta e sete E aqui Vamos indo Aqui está tudo afiarado É uns doze, treze, quatorze homens É, ó Até aqui deu dezesseis É, era uma tropa Pois é E aqui O primeiro Era aquele pequenininho Que está aí junto Aí ele é a família dele Começa ali, né Ah, aqui já começa Daí o outro Daí Esse aqui O padre que estava lá em Roma Que é sobrinho nosso, né Também Que é pai desse Seu sobrinho O padre O padre O Sérgio E esse aqui é o pai dele A mãe dele E os irmãos Moram lá na Neita Garibala Santa Catarina Santa Catarina É E aqui começa A endiada casando Ah, e já começou a parte dos casamentos Daí Olha aqui Esse aqui Estou junto comigo Lá no Está lá em Capinzala Hoje Mas eu já Faleceu O outro Piazado São casados Também E aqui Vai indo E aqui vai indo Isso aqui É Casado com a Irmã da patroa Mora lá Com três bairros Aqui Outra A minha comadre Véia Mora Moreu Já está morta, né Já estão mortas Esses dois Mas era A mais velha Dos quatro Aqui é o patroa Aqui é o senhor O Nereu O Nereu Foi lá quando foi Recebeu O Canudo Lá nos Maristas De Tefejar Daí no dia Que foi lá Para receber O diploma O seu filho, né É O Nereu O Nereu Não era de noite Daí Ó Esse aqui é mais uma cunhada Esse aqui É mais a fiarada dela Né Que já é morto Que também é cunhada Também, né E daí começa por outros, né Daí vem as Feias mulheres, né Mas não adianta Estar olhando tudo, né Aí, ó E olha É uma Grande história, né E esse aqui Deixa eu contar para você Aqui, ó Itália A bandeira da Itália Quando o Nono Veio da Itália Veio Treviso Lá no Treviso Onde eles moravam Aqui é Sem óculos Ficaram E esse é o Embrego A bandeira do ouro Essa dali, né Ouro Santa Catarina Está lá onde ela nasceu Aqui é o Brasil Aqui é o Rio Grande do Sul Que eles foram para o Rio Grande do Sul Aqui é a bandeira De Santa Catarina Santa Catarina E aqui Essa embrego Aqui é O brasão de ouro Que era do tempo Do soldado valente Sabe Ah, sim Mas está lá na Itália Até hoje Então, tipo Tem descendente De seis países Na família, né Sim Ele Depois Vamos ver Nós Já Eu Tenho um pouco De coisa Meu cunhado E esse aqui É um álbum Meio Diverso, né É De casamentos De casamentos De famílias É Uma cunhada Uma filhada Uma cunhada É um cunhado ali Que é ele Outra cunhada Era uma tropa, né Família grande Família grande Mas é Aqui já vou te mostrar Mais um pouco Mais Quatro cunhados Quatro Dois Três Quatro Mais os compadres Dom Agostinho Também Saltou Também Fiz o Crisma, né Aham E ali era o senhor, né Era o senhor Era o dia da crisma, né Dia da crisma Mas Onde é que está Essa coisa Que parece Não vai aparecer Ah Aqui é o pai da Amélia Aqui é o meu sogro Ah, esse é o seu sogro É E eles eram natural Lá de ouro, então Eles eram Vieram do Rio Grande, né Ah, do Rio Grande Aí Foram os primeiros moradores Lá em ouro Vieram abrindo Como? Vieram fazendo careiro Vieram de a cavala Ah, eles vieram abrindo Carreiro Para o Rio Grande Cafóis É Até chegar em ouro ali Aí também Para Você contar a história Ela tem a história Muito bonita, né Então Para passar o Rio do Peixe Tiveram que derrubar Um cedro Fazer uma canoa Capaz Para passar o Rio do Peixe Ali para chegar no ouro Para chegar no outro lado, né Pois é A velha tinha medo A velha tinha medo De passar no rio, né Derrubaram a árvore Fizeram uma canoa Para passar o rio Para passar do outro lado E era puro Sertão, homem do céu Diz que lá plantava muito trigo, né Por isso que colocaram o nome Porque diz que era Colocaram o trigo Era o Deu Bom, né Por isso que Esse trigo aí Deu Bom Parece um ouro Daí surgiu o nome de ouro, né Surgiu o nome de ouro, né Aham E aqui Aqui Se eu tiver tempo Aí é Muita fotografia, né Olha Isso aí Tem fotografia de tudo tipo E o senhor sempre morou Tipo Nosso sítio Assim Nunca trabalhou fora Assim Não, não Fazer nunca Sempre que Nós também Era agricultor Era agricultor Desde sempre Família, né Família Sim, né Daí Eu era Eu ainda era dos Mais Não dos primeiros Era dos últimos Dos últimos O senhor era o mais Mais novo da família Então Não sou mais novo Porque depois Nós era 13 Também, né 13 também E daí Eu era No 9 E eu tinha 4 Depois Ele foi mais 4 Tocou o barco Mais um pouquinho Para frente Olha que Olha que Se eu te mostrar Precisaria ter tempo Olha que O maquinário do quartel Eu trabalhava Ah, lá que o senhor Trabalhava com essas Máquinas Máquinas aí Essa aí Aí o que que é aqui Um Um guindastre Ah, um guindastre É pra Você não É É tudo maquinário Do quartel, né Do quartel Ah, mas Se eu te mostrar Uma coisa Eu te conheço De fato Não Piva Maria Balen E aí a família Como que é o nome Do seu avô? Antônio Piva Antônio Piva É E ela Maria Balen Maria Belen E aqui a família Olha aqui, ó João José Lúcia Páscoa Judite Regina Fiorvante A mamãe Duzulina Essa aqui é a minha mãe Ah, essa é a sua mãe Essa aqui Tá com o guarda-chuva No cantinho aqui É, essa ali E essa aqui é Santo, Salvador e Pedro Ah Essa é a família dele A família toda É E aí o nome do Do Antônio Ah, o Antônio Piva Maria Balen Maria Balen É E essa Parental aí Da coronel São parentes, meu Só que eu nem conheço Os vieram São filhos Netos Desses aqui Mais velhos E aqui o senhor Tem tudo guardadinho Né, seu Alcir Primeira comunhão Que o senhor passou Primeira comunhão Em maio de 1946 Eu fui por nove Essa aqui da Amélia Sua patroa, né Nossa patroa É O seu sobrinho ali Que é padre, né É E aqui é o senhor Quando acontece Aqueles encontros Da família toda Assim que reúne toda Sim A turma, né A árvore geológica Que fala Aqui ele está Usando a missa Em fora do Iguaçu Estamos na hora Da missa Essa foto aqui É lá de ouro Essa é lá de ouro Um encontro Da família Encontro Mas não estavam Tudo lá Tinha outros Que não Veio Aqui é a sua propriedade Aqui, né Seu Alcir Aqui é a entrada Lá do Quinto Batalhão É Lá em Porto União É, lá no Porto Está escrito Quinto Batalhão De Engenharia Engenharia, né Lá em Engenharia Essa é as pontas Que É Metália Que é lá Que é o Quinto Batalhão De Engenharia Faz, né Fazia essas pontas Fazia essas pontas Para instrução, né Se precisa atravessar Um rio ali Tem ele falar Que ele serviu Em Parma Mas eu servi No Porto Só assim O senhor serviu Em Porto União, né É Na Engenharia Como que é Seu Alcir Todo ano Dia 7 de setembro Tem a marcha, então É Aí o senhor vai lá marchar Se eu tiver Banda perna Vai marchar, Lula Vou lá E cantar o hino nacional Não, mas Se eu te contar Com você Que eu já fui lá Estender a bandeira Lá Na prefeitura Junto com o perfeito O senhor foi lá Estender a bandeira De dois anos atrás Antes da coisa Ó, eu tô aqui, ó Tô com a bandeira Do estado Esse aqui Ficou na morada Velha Esse aqui E esse aqui Tá em São José dos Pinhais Mário Carmelindo Mário São os seus irmãos Mais novos É Um Esse aqui Passa de 70 anos Esse aqui É uns 78 E 85 Eles são os três mais novos Os três mais novos E o resto E os outros Mais velhos Que o senhor Esse senhor não É Eu tenho fotografia Mas É É Já morreu Como que é Seu Alcir Então que funciona Ali no Noverê Daí o pessoal Que serviram Antigamente É Se reúne todos No dia 7 de setembro Que já tá convidado O pessoal Pra Já se organiza Garantes Já Daí nós Vimos lá Todos os veteranos Entra tudo Os colégios Lá Tudo Igreja Coisa Vai lá Na frente Da prefeitura Canta o hino nacional Lá Aí tem a hora Que vocês entram Marchando E passam Avenida afora Passa ali Chega lá E para na frente Quero ver É um exemplo Uma organização Assim É Então Até o doutor E quando vocês Se acham Com os amigos Que serviram É Bada a continência Bada Dá risada Dá risada Você sabe Que nós temos Cinco irmãos Que serviram Cinco irmãos Eu tenho cinco irmãos Um serviram Curitiba Eu e os dois Irmãos Lá no quinto Batalhão Em Cascavel Então Extraviado Porque Eles que mandam Pois é Mas obrigado Então Seu Alcir Por nos receber Compartilhar Todas essas histórias Boas E o nosso Timinho Era Duro De Rua O timinho Duro De Rua Então Jogava Por gostar Quando o senhor Jogava Futebol Jogava Mas eu tinha Vinte e poucos anos Agora Tivem De 85 Pode dizer Que se tiver Algum piva Para o Coronel A minha mãe É piva Duzulina Piva A sua mãe É Duzulina Piva Vamos ficando por aqui Então pessoal Para o nosso vídeo Não ficar muito longo Aí outro dia Continuamos gravando Mais as histórias Desse senhor Muito alegre Que motiva Muita gente Aqui na região Pela sua alegria Felicidade Veve sorrindo Com ele Não tem tristeza Ele sempre fala Para o pessoal Que hoje estamos vivos Sorrindo Amanhã Não sabemos Mas vamos viver O hoje Amanhã A Deus Pertence Não esquece De deixar O seu like Um forte abraço E até o nosso próximo vídeo E aí E aí Obrigado.